Cristiano Ronaldo, Juventus e mercado financeiro, o que que isso tem a ver uma coisa com a outra? Não sei. E olha, tem tudo a ver. Você sabia que a contratação de Cristiano Ronaldo pela Juventus fez a Fiat aí perder 1,5 bilhão de dólares em um dia? Enquanto os torcedores da Juventus estão felizes da vida com a chegada de Cristiano Ronaldo, os acionistas do clube comemoram, mas funcionários da montadora Fiat não gostaram nem um pouquinho da contratação. E eu vou explicar um pouquinho mais aí pra vocês. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui. Inscreva-se aí. E pra você que quer aprender um pouquinho mais sobre este assunto de empreendedorismo, inscreva-se no canal Soluzione Contábil. Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com o seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você. Se inscreva lá e estamos juntos com o teu sucesso. Bom pessoal, a contratação do Cristiano Ronaldo pela Juventus da Itália pode até ter empolgado os torcedores e feito as ações do clube da Juventus saltarem 40%. Mas nem tudo foi bom neste negócio. Como tudo na vida, né? Já dizia minha avó, tudo tem um lado bom, mas também tem um lado ruim aí, né? Recentemente, agora, aconteceu o seguinte. Os papéis da montadora Fiat Chrysler caíram 4,5%. O que poderia ser apenas um reflexo, como era aí em todo no mercado, né? Da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Mas, na verdade, neste caso, a situação se deu também pelo anúncio sobre o melhor jogador do mundo. Com esta queda, a companhia perdeu cerca de 1,5 bilhão de dólares em valor de mercado. Isso porque funcionários da empresa de veículos ameaçam fazer uma greve como protesto à contratação do Cristiano Ronaldo. A paralisação foi convocada pelo sindicato Union Syndicate de Baze, que justifica a decisão dizendo que a transferência de cerca de 100 milhões de euros teria sido intermediada pela fabricante, que é a patrocinadora do clube, né? Então, o protesto está previsto para ocorrer entre as 22 horas de domingo, dia 15, e 18 horas da terça-feira, dia 17, lá na fábrica de Melf. Os trabalhadores dizem que não é aceitável que eles continuem a se sacrificar economicamente, enquanto a empresa gasta milhões de euros com um jogador. Em comunicado, o sindicato afirma que houve um aviso para que as famílias dos funcionários apertem o cinto, mas depois investem em grandes montantes com apenas um nome, que seria Cristiano Ronaldo. O sindicato fala que não é justo que uma pessoa normal ganha milhões, enquanto milhares de famílias no meio do mês já quase não ganham nada. O sindicato também diz que a empresa deveria colocar os interesses dos seus empregados em primeiro lugar, mas se isso não acontece, é porque prefere o mundo do futebol e do entretenimento, ao invés do mundo que a empresa está colocada, né? No caso, na montadora de automóveis. Andrea Agnelli, que é presidente da Juventus desde 2010, é herdeira do império fundado por Giovanni Agnelli em 1899, além de ser membro do conselho de diretores da Fiat Chrysler desde maio de 2004, assim como tem este mesmo posto na Fiat Chrysler desde outubro de 2014. O negócio aqui é o seguinte, para resumir tudo isso, o que está acontecendo aqui, né? Cristiano Ronaldo foi para a Juventus, beleza, os torcedores lá ficaram muito felizes da vida, né? Só que o patrocinador aí da Juventus é a Fiat Chrysler, e parece que intermediaram essa negociação com o dinheiro da Fiat Chrysler. E aí, enquanto isso, empregados da Fiat Chrysler, né? O pessoal que trabalha na montadora, que trabalha no dia a dia, não tem benefício nenhum, só se ferra na vida, enquanto um jogador apenas leva lá milhões e milhões para o lado deles. Está certo que a empresa está investindo em Marte, né? Tudo bem. Mas também tem esse lado aí dos empregados, né? Que não acham justo isso que está acontecendo aí, né? E como teve ameaça de greve, acabou que a Fiat perdeu o valor de mercado aí, cerca de 1,5 bilhão em um dia. E se continuar assim, aí não vai ter ação de Marte que compensa, não é mesmo, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer aí. E você, o que achou deste vídeo? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Leo Utirra. Também vou deixar um link do outro lado para você aprender um pouco mais sobre o assunto, e um link para você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá. Bom, pessoal, links na descrição. Muito obrigado, que assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida e que Deus te abençoe, pois ainda não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí E aí E aí